E aí galera, de boa? Então pessoal, sem bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu achei que você se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha com seus amigos para dar aquela força, aquela moral e hoje trazendo para vocês aí um videozinho sobre a liga, certo? Como todos vocês já sabem, a liga especial 20 estrelas já começou, certo galera? E caramba, está bem diferente essa liga especial, o Team Speed nunca teve tanto no meta que nem está agora, está muito no meta, e hoje eu vou falar especialmente de dois mobs para vocês, certo? Que está uma maravilha, meta dos meta, e eu felizmente tenho todos os dois, então eu vou dar uma palhinha aqui para vocês, jogo rápido, teoria, junto da teoria já vem a prática, mostrando para vocês aí como é que eu estou fazendo aí para elas funcionarem, extraindo o melhor delas, certo? E outro avisozinho rapidinho, certo galera? Já começamos as lives, certo? Ontem foi a primeira, no caso, ontem é terça-feira, provavelmente amanhã, quinta-feira eu vou abrir outra, e sábado outra, certo? Então eu vou tentar trazer para vocês três lives durante a semana, onde serão no YouTube, mas eu estou tentando aí organizar as coisas para puxar para a Twitch também, certo pessoal? Então, não deixe de comparecer aí nas lives, venha aí, dá aquela força, venha ver como é que eu jogo, como é que eu penso, certo? Na hora do pick, ban, a porra toda, a minha montagem de time, e sem muita enrolação, vou falar aqui para vocês um pouquinho da China, certo? E Martina, está aqui, vamos falar, começa aqui pela China, a minha China está runada dessa forma, onde eu runei ela especialmente para a Liga 20 Estrelas dessa forma, ela não é runada dessa forma, eu prefiro ter uma China mais multifunção, certo? Então, essas runas aqui, eu foquei nela aqui para tentar pegar o melhor ranco possível aí na Liga 20 Estrelas, onde eu estou almejando o G3, claro, mas o meu foco principal é fazer as 30 batalhas por dia em busca da skin da Vanessa, certo pessoal? Então, está aqui a minha China runada dessa forma, precisão muito boa, HP ok, ataque razoável, defesa bem alto e speed aí que é o crucial para ela. Está de swift e quebrado, certo? E por que eu rune ela dessa forma? Porque ela já tem a líder speed, está em área, defesa e break em área, certo? E isso pode fazer a pessoa ganhar a partida sem sombra de dúvidas, certo galera? Então, você ali, essa meta, como eu falei, o speed nunca teve tão em alta que nem está agora, velho, está muito, muito em alta mesmo. E o que acontece? Ela começando primeiro, os caras não estão ligando para a Will, eles não estão ligando para a Will. Dificilmente você pega um time muito rápido em Will, você pega mais os times sem Will, que é justamente para lhe dar o speed e pei, acabou-se. Está entendendo? Então, eu rune ela dessa forma aí, surpreende muita gente, certo? Começando primeiro, ela pode dar ali o ataque em área e stunar um mob crucial do cara e fazer você vencer. Sem falar que eu posso também atacar com ela e puxando a Martina. A Martina tira ali o Will de alguém e já fica safe as duas. Estão entendendo? Então, é bem viável deixar a Shaina dessa forma aí. Que é uma surpresa até para o inimigo. Já surpreendi muito nele com isso, certo galera? Vale muito a pena. E vamos aqui para a Martina, certo? Isso aqui vai só dar uma palhinha rápida para não enrolar muito ali na teoria e puxar logo mais para a prática, certo? Porque a gente quer ver ali como funciona, realmente. A minha Martina está assim, HP ok, ataque bom, defesa boa. Speed razoável, taxa dando e precisão, tudo ok, certo? Ela está dessa forma. O meu problema aí é que ela não está de Will. Eu não ligo para elas de Vale, certo? Eu realmente nunca liguei para elas de Vale, mas o meu problema é que ela não está de Will. Por que o meu problema não está de Will? Porque o fato dela não estar tão rápida pode complicar um pouco as coisas. Realmente pode. Então, sábado agora na remoção eu vou dar aquele toquezinho especial nela, velho. Buscando que aumentar a speed dela e colocar o Will. Para deixar bem melhor ali o meu time, certo? Então, a minha mãe Martina, de toda forma, apesar dela não estar de Will, ela está funcionando, que é uma maravilha. Ela junto de Shine ali, putz que pariu, é um combo muito lindo, velho. Muito lindo mesmo. Porém, você pode me perguntar, o Shelly, Jeff, ela só funciona com a Shine? Não, pessoal. Ela pode funcionar com a Thalia, ela pode funcionar com a de Vento e ela pode funcionar também com a de Luz. E até mesmo a outra Dark, a Shelly, no caso, certo? Porém, onde ela ali, ela se encaixa melhor com a Shine, velho. Porque a Shine já vai em Defense Break, ela já tem a Leader Speed e tudo mais. O cara mesmo usou contra mim, ela e a de Luz, certo? E quase que me vence. Quase que me vence. Então, dá pra usar ela com as outras, dependendo do seu time, é claro, galera. É claro, tudo depende do seu time, da formação do seu time. Não é obrigado você usar o mesmo time que eu pra funcionar, não. Você pode ter um time diferente e funcionar tão bem quanto o meu, sem sombra de dúvidas. Então, a Thalia Martina, super no meta. Quem tem, vale muito a pena fazer pra lutar essa League especial. Eu vou dar um toquezinho especial aí na minha, certo? E sábado ela vai ficar, ó, uma delícia, sem sombra de dúvidas. Então, é isso, galera. Aqui é só uma parinha, a teoria mesmo, certo? Tentando passar pra vocês aí meu ponto de vista da teoria pra depois, claro, depois aqui da teoria, mostrar pra vocês aí como é na prática realmente. Como funciona o meu modo de pensar ali, pique, banho e tudo mais, certo? Não se esqueça, pessoal, live aí, três vezes a semana. Chega lá pra dar aquela força pra nós. Beleza? Agora fiquem aí com as batalhazinhas que eu separei especialmente pra vocês. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.